Os amantes da festa de Momo já podem preparar seus abadás e fantasias, porque o Carnaval de Gurupi está chegando para matar a saudade da maior festa popular do país. A prefeita de Gurupi lançou oficialmente a programação que promete agitar os foliões com a volta do melhor carnaval do norte do Brasil. As atrações foram divulgadas na segunda-feira. O lançamento do Carnaval 2023 é aberto ao público e a Prefeitura de Gurupi também convida os foliões e representantes de blocos carnavalescos, músicos, empresários e comerciantes da rede hoteleira, de restaurantes e de serviços, os membros de entidades classistas, da segurança pública, vereadores e toda a comunidade em geral, para prestigiar o evento, que dará o pontapé inicial na folia gurupiense. A gente pretende fazer uma comunicação forte para que a gente possa atingir o maior público possível, porque Gurupi é o melhor carnaval do norte do Brasil, ele precisa ser bem divulgado. Então, nós vamos chegar ao estado de Goiás, vamos chegar ao Distrito Federal, o estado da Bahia, o estado do Maranhão e, principalmente, o estado do Tocantins, prestigiando a nossa imprensa local, prestigiando a imprensa de Gurupi e prestigiando também a imprensa do estado do Tocantins. Com certeza, nós vamos levar essa mensagem de Gurupi para os arredores aqui da nossa região, para trazer o maior número de visitantes, de foliões possíveis aqui para a nossa cidade. O carnaval é uma festa, é muito antiga, é empolgante, mas ela tem outros benefícios para a nossa Gurupi. Ela gera emprego, ela gera renda, ela atrai novos negócios, ela circula a economia. Então, ela é muito importante para os nossos músicos locais, para a nossa rede hoteleira, para os bares, para os restaurantes, para a economia local. Então, ela vai muito além de só a festa, de só a alegria. Ela também traz riqueza. Obrigada. Obrigada.